E atenção teresinense, teremos a interrupção do fornecimento de energia por algumas horas. Vamos tirar a energia por algumas horas. A Eletrobras anunciou aí que vai ter essa interrupção. Mas onde, quando e por quê? Marcelo Fontenelle é quem responde para nós ao vivo no Jornal do Piauí, Marcelo. Olá, Joelson. Boa tarde mais uma vez. E você que ligou agora à TV no Jornal do Piauí, fique bem atento a essa informação. Essa suspensão programada do fornecimento de energia vai acontecer no próximo sábado, de 8 horas da manhã até ao meio-dia. Mas vai afetar apenas algumas localidades rurais. O motivo dessa suspensão, vamos saber agora com o senhor Adail Viana, que é o gerente de serviços técnicos comerciais da Eletrobras. Boa tarde. Qual a necessidade da suspensão desse serviço, gerente? Boa tarde a todos. Esse desligamento tem de natureza programada, ele é pontual e tem como objeto atender o deslocamento de uma rede de distribuição para atender a continuidade das obras do Rodoanel. Tem previsão ou possibilidade desse fornecimento demorar a ser estabilizado? Não. A Eletrobras está cercando de todos os cuidados para que, como o desligamento é de natureza programado, ele tem um horário já prévio estabelecido de 8 às 12, já que no sábado. E ela está tomando todas as medidas necessárias para que ocorra a antecipação do religamento e não o atraso. Já tem outros desligamentos programados, previstos pela empresa? Bom, todos os desligamentos programados pela empresa, eles são previamente avisados pelo meio disponível, que é o rádio, no site da empresa. E aos clientes especiais é emitido um aviso próprio, individual, para que ele não sofra prejuízo quando desligamento. E se alguém se sentir prejudicado, quem trabalha com comércio, por exemplo, ou tem pacientes que precisam de medicações que necessitam de conservação em geladeira, como pode proceder com mais informações em contato com a empresa? Nós temos um cadastro prévio dos clientes eletrodependentes e a gente procura avisar, ter um aviso personalizado para esses clientes, porque se o desligamento é inevitável naquela área, a gente se cerca de todos os cuidados necessários para que esse cliente possa ser avisado com bastante antecedência. Com relação aos comércios, como eu disse antes, todos os avisos de desligamentos programados, eles são colocados à disposição do conhecimento dos nossos clientes, por meio de rádio, dos nossos sites, relacionados a postos, postos de saúde, postos de combustível, esses são emitidos avisos individuais, personalizados, de forma que não sofra prejuízo quando a realização desses serviços. Muito obrigado pelas informações, conversamos com o senhor Adail Viana, que é gerente de serviços técnicos comerciais da Eletrobras. Mas temos aqui Joel Salista, dessas localidades que vão ter fornecimento de energia suspensos por esse período. Loteamento Santana, Vila Maria Luíza, Comunidade Nova Olinda, os assentamentos Santana, Nossa Esperança, Nossa Vitória, Angola e Emiliano Zapata, também os povoados Angola, Formosa, Cebola, Cebolinha, Buritirana e Buquinha, além das localidades Extrema, Serafim e Volto do Buriti. Então, o tempo previsto é de apenas 4 horas de 8 a meio-dia deste sábado. Qualquer problema, o consumidor pode ligar para a Eletrobras no telefone 0800 086 0800. A ligação é gratuita. Joel Salista. Muito obrigado, Marcelo, pelas informações.